Nós temos a impressão de que escatologia é restrito a livros como Apocalipse, Final de Daniel, trechos de Zacarias, talvez, Primeira Tessalonicenses e o discurso escatológico de Jesus nos Evangelhos. E o problema é que quando a gente restringe escatologia a alguns poucos trechos da Bíblia, a gente perde de vista a ideia de que toda a Escritura nos ensina a olhar para frente. Desde o Antigo Testamento, a ideia era aprender a olhar para frente. Uma esperança que molda a nossa caminhada cristã. Esse foi o assunto de ontem. Quando eu expus Romanos 13, eu falei sobre a importância da gente entender como a escatologia, isto é, percepção das coisas do porvir, ela norteia a minha conduta presente. É importante a gente lembrar isso. Portanto, falar de esperança cristã não é coisa só para os entendidos, para os teólogos, para os homens muito estudados, as pessoas que leem muito. É para todo cristão que deve ser norteado pela realidade de coisas que ainda não se cumpriram. Mas uma das coisas que eu falei ontem, que tem sido esquecido, ou não tem sido trabalhado tão bem em muitos meios evangélicos, é de que já houve uma espécie de inauguração da vida eterna, das realidades eternas no nosso meio. Eu disse que a gente já tem vida eterna, embora a gente ainda não tenha sido completamente restaurado, nosso corpo ainda sofre envelhecimentos. Nós já somos declarados santos, embora nós ainda estejamos nos santificando. Nós já somos filhos de Deus, mas nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O reino já foi inaugurado, mas a gente ainda ora, venha o teu reino. E isso eu disse ontem porque essa é uma das lições que eu creio mais importantes acerca de escatologia para o crente, para todo crente, que é mudar a nossa percepção do presente. Se a gente acha que escatologia tem a ver só com as coisas do fim, nós achamos que não teve nada escatológico inaugurado, então nós ainda estamos aguardando as realizações grandiosas de Jesus. E esse é um entendimento equivocado. O fim já começou. E essa ideia do fim já começou, isso muda a nossa percepção do presente. Se a gente entende a primeira vinda de Cristo como eminentemente escatológica, isso influencia a sua vida presente. Assim como eu expliquei ontem que Jesus Cristo mudou a percepção dos discípulos quando falou sobre a sua vinda em duas partes. Isto é, a realidade messiânica inaugurada na primeira vinda, mas depois consumada na sua segunda vinda. Eu disse que quando a gente olha certas profecias nas escrituras, a gente tem uma visão de que elas são, retratam um mesmo acontecimento, um mesmo evento. É como se fosse uma pintura bidimensional. Eu dei o exemplo dos desenhos dos egípcios, que você não tem senso de profundidade. Eles estão todos no mesmo plano. Mas o que Jesus acrescenta, quando ele vem a primeira vez, é um senso de profundidade. Para nós entendermos que algumas coisas ele realizou na sua primeira vinda, mas outras coisas ainda estão por ser realizadas. Esse é um aprendizado que aconteceu na vida dos apóstolos, e que eles nos comunicaram tão bem nas suas epístolas. Então, se os apóstolos tiveram que aprender escatologia, e nós falamos sobre a importância de aprender escatologia ontem, eu quero continuar hoje falando de coisas fundamentais, pilares básicos que norteiam, que moldam a nossa percepção do presente, nossa esperança futura. Legenda Adriana Zanotto